Nós gastamos a maioria da nossa infância a tentar sermos aceitos, mas como empreendedor você tem que se evidenciar para vencer. Isso requer criatividade tanto no desenvolvimento de produtos como no marketing. Como é que você se consegue separar dos seus competidores? Bom, pense no Steve Jobs, a sua visão pense diferente. Trouxe-nos produtos que nós nunca pensámos que iríamos precisar e as inovações da Apple, como o iTunes, mudou a forma como nós compramos música. Apesar de você poder não operar numa escala tão grande como a Apple, há algumas formas específicas em como trabalhando a partir de casa e ser notado. Número 1. Diferenciação tecnológica. Lance uma tecnologia que preenche uma necessidade no mercado e você irá subir acima da competição. O projeto Aliança é um grande exemplo disso. É um sistema de marketing digital completo como nada no planeta, estando a ser melhorado consistentemente há 18 anos. 2. Diferenciação entre preço e qualidade. Os clientes continuadamente compram e procuram os melhores negócios. Ter preços competitivos e qualidade pode ajudar as vendas, mas tenha a certeza que considera as consequências a longo termo na sua estratégia promocional antes de o implementar. Um exemplo disso é a New Age Rx, que possui produtos extremamente competitivos, a nível de preço, são baratos, mas ao mesmo tempo de alta qualidade ao nível dos melhores do mercado internacional. 3. Diferenciação dos produtos. Dê mais valor aos seus clientes ao evidenciar as características únicas que você tem para eles, como por exemplo o nosso Strong, que temos na nossa loja online, e outros que vamos lançando regularmente, que não existem noutro lugar no mercado. Finalmente, 4. Diferenciação de suporte ao cliente. Esta estratégia é frequentemente esquecida na indústria, até pelas grandes empresas de grande porte, mas é essencial se deseja manter os seus clientes a retornar para comprar mais. Por isso, não só temos o suporte da nossa empresa parceira, mas também o suporte do nosso próprio grupo, que está incluído no nosso sistema digital grátis, que é o Projeto Aliança. Mesmo que o seu patrocinador não lhe responda, o nosso suporte da nossa equipa irá dar apoio. Por esta razão, falamos que nunca deixamos ninguém para trás. Sim, diferenciação na experiência do usuário. Todas as empresas conseguem lealdade de marca ao providenciar uma experiência memorável aos seus clientes. Muitas das empresas mais admiradas continuam no topo devido à sua capacidade de manter clientes e virem comprar a eles mais e mais. E isso acontece connosco desde 2002. Obrigado pelo carinho demonstrado que todos os nossos parceiros nos têm acompanhado, através dos anos, em até alguns negócios diferentes. Conclusão, a diferenciação no marketing requer um pouco de estratégia e um plano sólido. Mas com algum esforço e visão que levam os seus clientes a comprar, você pode se realçar acima da sua competição e evidenciar-se como uma marca. Se por acaso acha que o nosso grupo em parceria com a New Age Rx pode ser para si, então clique abaixo deste vídeo e veja como nós trabalhamos ou contacte-nos. A mim é um dos meus líderes no link abaixo e vai ver quão apaixonante e único é trabalhar connosco. O meu nome é Rui Ludivine, diretamente de Fortaleza, Brasil. Tenha um dia fantástico. Tchau, tchau.